Oi galera, estamos aqui com a Joyce do grupo Tadinhos lá de Joinville e ela quer fazer um convite junto comigo aí, para que o povo venha aqui conhecer e descer na maior tirolesa das Américas essa aventura que ela vai fazer agora, 2 mil metros de extensão a gente está a 900 metros de altura, olha o visual dá só uma olhada no visual tem uma galera dela aqui para descer aí, ô que ânimo são 2 mil metros de tirolesa, ela vai chegar aproximadamente 100 quilômetros nessa aventura então, quer fazer essa descida aí na maior tirolesa das Américas, a K2000 entre em contato aí com o grupo Tadinhos aqui, olha a camiseta aí da galera e com a Joyce, valeu? vai lá Joyce, quando quiser, manda ver você quer ir sentadinha? aí, bom passeio valeu?